Olá pessoal, estamos aqui na Via Carola, perto do Pro Saúde e entre o condomínio Vila Rica. A prefeitura está trabalhando, está arrumando a rua aqui, que é uma rua de terra, que num futuro próximo nós vamos assaltar. Então, são várias demandas que estão acontecendo, e aqui é o pessoal que pediu, a população e região, e são várias frentes de trabalho. Uma aqui, que eu estou falando, a Via Carola, a outra ali, o Parque Ecológico, que já faz um bom tempo ali, que estava, tem um vazamento de água de muitos anos, estamos arrumando, a prefeitura está trabalhando, e também, esse pessoal que está aqui, essa semana vai lá para a estrada da Cascata também, para arrumar lá, o pessoal da Cascata, que é a estrada rural. Então, mostra o quê? Que a prefeitura está trabalhando. Então, eu continuo pedindo, fique em casa, a gente está passando uma pandemia do coronavírus, que é grave, e a gente trabalhando em prol de uma cidade melhor.